Vou botar aí meu almoço, logo, só logo que aí já começam os trabalhos, né, fazer logo o que tem que fazer pra começar as outras coisas. Vou abrir aqui, mostrar aqui a galera. Vou botar primeiro o que? Cuscuz, feijão, arroz, tá feijão. Feijãozinho que feijão deixa qualquer um em pé, né? Feijão, meu amigo. Encher a barreira de qualquer um, duas colherzinhas, duas colherzinhas de feijão. Vou botar aqui, duas colherzinhas de arroz. Vou botar na colher, parece que tô com pena. Vou botar aqui. Vou botar mais um pouquinho. Um pedacinho pequeno de cuscuz. Opa! Se eu derrubo o cuscuz, ia por ser uma gravada. Tá bom, desiste o cuscuz. Isso vai ficar só no arroz mesmo, na calabresa. Vou botar aqui. Vou pegar uma colher. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Meio ruim, só com a mão. Mas tá aí o almoço. Feijão, arroz e calabresa. Bem fit. Dá um arrozinho. Dá uma panela, pronto. Isso aí que é meu almoço. Agora eu vou sentar e comer. Tá quente, tá quente, tá quente, tá quente. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau.